Te agradeço pelas grandes e pequenas coisas que aconteceram e eu nem vi Pela tua voz em minha mente que me faz parar e refletir Te agradeço pelas grandes e pequenas coisas que aconteceram e eu nem vi Pela tua voz em minha mente que me faz parar e refletir Faltar o verde na terra Faltar o verde na terra Faltar o verde em meu coração Faltar o verde em meu coração Faltar o verde em meu coração Faltar o problema que me ensinam Faltar a vida na terra Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir